Com esse ritmo, galera, você vai poder tocar todas as músicas do Raça Negra, tá bom, galera? Todas adaptadas pra esse ritmo aqui, e eu vou dar alguns exemplos, tá bom, galera? Então, com esse ritmo que eu vou passar hoje nesse vídeo pra você, você toca tranquilamente, cheia de manias, ó, galera. Cheia de manias, toda nervosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse ritmo, gente, faz o que quer de mim, domina o meu coração, não diga pra eu o que fazer, quero te beijar, você não quer. Outra música, galera, ó. Mel, o seu beijo, meu amor, me leva junto com você, me leva junto com você, meu bem, eu te peço, Não me deixe só, me leva junto com você, me leva junto com você. Outra música, galera, ó. Olha só você, depois de me ver, veja só você, que pena. Você não me ouviu, você não quis saber, pelo meu amor, que pena, que pena. Bom, galera, como vocês viram aí, é algum exemplo de algumas músicas do Raçadoria que você pode estar adaptando pra esse ritmo aqui que eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom, galera? Se você gostou, já deixa um like, se inscreva no canal, ative as notificações em todas. Galera, tem muita gente que pede aí pra me colocar as setas, só que eu faço as edições todas ainda pelo celular. É muito complicado fazer esse tipo de setinha pelo celular, galera. Então, se você quiser ajudar eu a evoluir, né, e tá fazendo as edições num PC, galera, ajude aí comprando esse kit aqui, ó, que tá custando R$2, galera. Você compra o meu material de estudo, todas as dicas que como eu fiz pra me aprender a tocar violão, tudo isso por R$2, galera. Tem um QR Code aí, ou então clique no link que tem aqui na descrição pra você saber mais sobre esses custos que custam apenas R$2 e esses R$2 vão ser voltados aqui para o canal pra melhorar a qualidade aí pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, galera. Eu vou tocar bem devagarzinho pra você pegar esse ritmo, tá bom? E é importante você já tá bem com as pestanas, tá bom, galera? Dá pra você tocar com os acordes naturais, só que é mais difícil, tá bom, galera? Quer dizer, não é o que é mais difícil, não soa tão bem quanto as pestanas, tá bom? Olha só um exemplo. Olha só esse lá menor aqui, ó. Agora, se você tocar o lá menor em pestana, ó. Parece que é outro ritmo, mas é o mesmo, beleza, galera? Então, deve focar aí nas pestanas, tá bom, galera? Então, vamos aqui dar uma treinadinha nesse ritmo bem, ó. Olha só. Eu vou dar uma dica pra vocês como é que eu pego o ritmo assim de ouvido. Ó, primeiro passo, galera. Escute bem o ritmo, ó. Escute bem o ritmo. De preferência, galera, fique voltando essa parte aqui, muitas vezes, pra você pegar o ritmo, ó. Ouvir bem o ritmo, ó. Depois tenta cantar o ritmo, ó. Perceba, galera, que eu faço muito jogo de abafado, ó. Ó, viu, galera? Eu faço muito jogo de abafado. Então, perceba isso aí também, viu, galera? Os acordes que eu tô aqui tocando é os acordes cheios de manias, que é o Sol menor, ó. Sol menor. E Fá. Então, esse é o ritmo. Então, escute várias vezes, galera. Olha só. E aos poucos, galera, você vai acelerando. Bom, galera, se você quiser aprender com minhas dicas, compre aqui esse material, que são três cursos aí pra vocês, por apenas R$2,00, galera. É inacreditável. Eu disse aí pra vocês que o meu curso é o curso mais barato. Esse R$2,00, galera, é simbólico, tá bom, galera? É um valor simbólico aqui só pra vocês poderem ajudar aqui o canal. Beleza? Então, se você gostou dessa videoaula, comente aí qual o ritmo você gostaria de viver eu tocando aqui detalhado aqui para vocês. Beleza, galera? Tamo junto e falou! Tchau, 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 tchau.